Então, vamos pegar alguns exemplos aqui do que já foi feito lá no Rio. Me corrija aqui se eu estiver errado. O Botafogo a gente teve Gramado. É, eu acho que o principal foco com o Botafogo, no momento, nesse primeiro momento, foi principalmente com o Engenhão. Então, a gente, acho que fez um trabalho muito legal em parceria com o Botafogo para a manutenção do Gramado. Assim, no ano passado, foi muito questionada a qualidade do Engenhão. Então, a gente, junto com a diretoria do Botafogo, mapeou que a quantidade de jogos ali realmente inviabilizava a manutenção do Gramado, uma dificuldade de iluminação também. Então, importamos máquinas especializadas da Holanda para garantir uma iluminação artificial, como as que são usadas, por exemplo, pelo Barcelona, no campo. Fizemos também toda a estrutura interna, sala de imprensa, tudo para que o clube realmente tenha um estádio de primeiro mundo para jogar. E eu acho que estamos começando a ver resultados. As máquinas chegaram agora em agosto. A gente tem uma graduação do Gramado. O nosso sonho é chegar no Gramado Nota 9, que é o das melhores ligas do futebol mundial. E a gente está se aproximando do 7,5. Mas se a gente pegar lá atrás, a gente está evoluindo bastante. Mas se a gente pegar lá atrás, não se a gente to de novo. Obrigado.